Hoje então vamos ver sobre a diabetes, a diabetes então é, ela pode ter sido formada antes do da gestação ou durante a gestação, como o nome já diz, pré-gestacional e gestacional. Então 10% é pré-gestacional e 90% é gestacional, então o que que acontece? Se tem antes então, tem o lactogênio lá que faz com que tenha cortisol, aumenta os hormônios e a progesterona e diminui a insulina e aí aumenta a glucose da mãe, o que vai fazer que tenha bastante glucose para o bebê. E o que acontece? Quando a gente come, a comida ela vai ter açúcar, né, a glucose e essa glucose vai entrar e vai ser um, uma bomba de glucose e aí então quando o cérebro percebe isso, ele manda que o pâncreas ele faça umas células B que vão soltar a insulina, que vai que meio que é como se fosse o sal, vai meio que cortar o açúcar, né, o sal não corta açúcar, mas vai fazer o oposto da glucose para não deixar, para ficar com a miestase, né. E aí, então, quando a glucose aumentou na mãe, aumentou no bebê e aí também vai aumentar a insulina no bebê e aí isso vai fazer com que tenha gordura e cresça os órgãos e aí isso é macrossomia. Então, isso acontece durante a concepção ou órgãos gênesis, que é quando os órgãos da criança começam a crescer e isso pode levar a complicações e aborto espontâneo. E aí, então, mais ou menos, entre 26 e 28 semanas, faz o teste de tolerância de lactose e aí vai mudar então a dieta, a insulina e então a diabetes, né, pode ir com a indivisciência a doença depois e pode acontecer muitos problemas por causa disso e a gente viu, então, que se aumentava esse HPL durante a gestação, aumenta o cortisol, aumenta o hormônio de crescimento, progesterona, aumenta a insulina e a resistência da insulina aumenta a glucose e a resistência da insulina diminui, aí a glucose aumenta pro bebê e quando isso acontece, aumenta também a insulina, que vai fazer com que haja gordura e crescimento dos órgãos macrossomia.